Fala galera, beleza? Tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, especialista do meu celular, meu nome é Lucas e hoje eu vou dar uma dica para você que tem Android você que vê o pessoal lá que tem o iPhone falando com a Siri e você quer falar também com a moça do Android hoje eu vou ensinar você como ativar o Google Assistant mas antes disso, não esqueça de compartilhar esse vídeo dá um like e se inscreva no canal primeiramente você vai clicar no botão de Home do seu Android clicar ou você vai segurar ele e já vai aparecer a opção Google Assistant está pronto para ajudar você a fazer as suas coisas no canto direito vai estar escrito ativar show de bola ele já ativou, certo? mas antes desse procedimento eu vou ensinar vocês como liberar ele no seu sistema Google, tá jóia? Vamos lá vamos voltar aqui vamos lá então vamos entrar em configuração a gente vai clicar em Google que fica acima, você vai entrar nas suas configurações aí vai ter lá privacidade, local, conta do Google contas e backups entre outros recursos, tá? a gente vai clicar em conta para você entrar na sua conta do Google já vai estar alugado lá seu e-mail, né? no caso lá, Lucas e a gente vai lá em cima no nomezinho, né? procurar procurar configurações do aplicativo logo depois você vai lá pesquisa do assistente voz Google Assistente show de bola aí você vai lá embaixo depois vai clicar em geral Google Assistente já vai estar, né? ativado show de bola lá no finalzinho você vai procurar Voice Mesh que é para você ativar o seu o seu Google Assistente tá ok? vou ativar modelo de voz redefinir o modelo e a gente vai falar quatro vezes ok Google ok Google ok Google pronto após você ativar o seu Google Assistente é só você pegar o seu smartphone e falar chamar pelo nome do Google, né? que no caso é ok Google que ele já vai ser ativado aí você fala o que você quiser pesquisar, né? o que você precisar chique galera a dica de hoje foi essa qualquer dúvida nos comentários abaixo não esqueça de compartilhar esse vídeo dá o like se inscreva no canal valeu!